73 mil pessoas no Maracanã para o clássico Flamengo e Botafogo. No primeiro tempo, Romário recebe livre pela direita e solta a bomba. Mais uma vez, por trás, o primeiro do Flamengo. Flamengo 1 a 0, gol de Romário de pé na direita. E ele manda a torcida ficar calada. No segundo tempo, contra-ataque rápido no Flamengo. Sávio consegue escapar de Gonçalves e fica cara a cara com o goleiro Wagner. Aí, fica fácil. Final, Flamengo 2 a 0. O Botafogo perde a invencibilidade e perde Túlio. Machucado para o jogo de terça contra a Universidade pela Libertadores.